Nós iremos descrever Nós iremos aqui para ver e constatar Mas pelo que a Bíblia fala Podemos imaginar Esses bancos ficarão vazios sem ninguém O povo santo vai pra Nova Jerusalém De um minuto pro outro O caos irá se espalhar Avião sem o piloto Caindo dentro do mar Caminhão desgovernado Motorista foi pro céu Sumiu, foi arrebatado Pois era um crente fiel Esses bancos ficarão vazios sem ninguém O povo santo vai pra Nova Jerusalém A televisão mostrando A internet também O rádio anunciando Aqui não ficou ninguém O povo chamado crente Desapareceu no ar Aí quem zombou da gente Nessa hora vai chorar Esses bancos ficarão vazios sem ninguém O povo santo vai pra Nova Jerusalém A esperança da glória Que Paulo tanto falou Lutamos pela vitória Fieis ao nosso Senhor Quem estiver preparado Quando a trombeta tocar Subirá arrebatado Subirá arrebatado Para com Jesus morar Esses bancos ficarão vazios sem ninguém O povo santo vai pra Nova Jerusalém Esse nosso sofrimento Um dia irá terminar Vai acabar o lamento Jesus vem pra nos buscar Lá no lindo céu de glória Irmão eu quero te ver Cantar o hino da vitória Abraçado com você Esses bancos ficarão vazios sem ninguém O povo santo vai pra Nova Jerusalém O povo santo vai pra Nova Jerusalém